Você diz que vem pra falar de amor Eu não tenho ninguém Te espero, meu bem Quero o seu calor Eu vou te abraçar Quando a gente amar É fácil se apaixonar E ser feliz na cama E em todo lugar De cabeça louca Te vejo sorrindo Vejo boca a boca Seus lábios lindos Corpo sensual Te deixo encantada Amor especial Minha doce amada De cabeça louca Te vejo sorrindo Vejo boca a boca Seus lábios lindos Corpo sensual Te deixo encantada Amor especial Minha doce amada Você diz que vem pra falar de amor Eu não tenho ninguém Te espero, meu bem Quero o seu calor Eu vou te abraçar Quando a gente amar É fácil se apaixonar E ser feliz na cama E ser feliz na cama E em todo lugar De cabeça louca Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo Vejo boca a boca Seus lábios lindos Corpo sensual Te deixo encantada Amor especial Minha doce amada Minha doce amada